A arrecadação das ofertas, irmãs, de porteiros, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por essa rica oportunidade, né? Oportunidade única de poder estar aqui na casa do Senhor, nesse dia de hoje, dia 18 de junho, participando do aniversário dos irmãos, né? Aqui do Círculo de Orançar. Tem alguém aqui que está desde o primeiro ano, completando 41, ou já outros entraram pelo meio de caminho, e quem começou não está mais, né? Alguns já faleceram, mas é uma alegria, né? Estava me lembrando ali, 40 anos, 41 anos, é bastante tempo, é um aniversário muito bom de fazer, né? Que Deus abençoe o grupo, continue servindo ao Senhor, continue orando, não desanime, não desista, né? Se não der para orar mais de joelho, ore sentado, se sentado não der, ore deitado, né? Se não der para orar nem sentado, nem deitado, nem de joelho, ore de qualquer jeito, aonde você estiver, é, mas não deixe de orar, amém? Não deixe de orar, porque a oração é a melhor arma que nós, como crentes, temos ao nosso dispor. Às vezes não temos estudo, não temos conhecimento linguístico, né? Para falar com alguém, quem sabe, às vezes não temos nem jeito de chegar diante de alguém, mas se você tiver um joelho de oração, seja na frente de quem for, você vai sair com o deitado, como diz o ditado, porque Deus está contigo. O crente que ora tem a companhia de Deus ao seu lado. O crente que ora, ele não tem medo de enfrentar os desafios da vida, porque ele sabe que com Cristo ao seu lado, com a vida de oração, que é o modo como nós conversamos com Deus, ele sabendo disso, ele não tem medo de nada. Por isso que os apóstolos venciam, né? Venciam as lutas, os desafios e tudo que aparecia diante deles, eles eram vencedores, por quê? Porque ele estava em constante oração. E que nós possamos continuar assim. Parabéns aos irmãos, obrigado pelo convite, pastor José aqui da congregação, líderes do departamento, pastor Elia Hula, né? Você vai pregar, que Deus possa te usar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, estão quietinhos, né? Já vamos esquentar um negócio aí, né? E isso eu quero agradecer a oportunidade dos irmãos aí, por confiar, confiabilidade. Não sou de falar muito bonito, mas de trazer nós aqui, né? Desde pequeno nós já vinha cantar aqui. Desde a igreja, vinha pra casa lá, venindo aqui também, né? Namorar por aqui. E faz parte a barra, né? Da nossa vida, da nossa história, né? Quem já não namorou aqui na igreja da barra, né? Casou aqui, é bom. A gente vir na casa de Deus encontrar. Eu encontrei a minha noiva na igreja. Estou até hoje em 30 e poucos anos casado. Todo tem uma briga, mas a gente se entende, né? Vamos cantar em A Conta do Perdão. A Conta do Perdão A coroa de Jesus vinha também Falsidade, desamor e traição Imagino o que Jesus passou então Quem lhe dava seus abraços E morria do seu pão Seu fingido, amigo, companheiro e irmão Com o beijo lhe traiu E feriu o coração Tenha graça de Jesus pra dar o perdão Perdoa, irmão, perdoa o seu irmão Quem perdoa é perdoado E tira o mal do coração Sedenta vezes sete é a conta do perdão Quem tem amor de verdade Perdoa sem ter razão Sedenta vezes sete é a conta do perdão Tenha graça de Jesus pra dar o perdão No céu não vai haver divisão Todos viverão pra sempre Perdoa, doença, amargura, maldição Fere, mata e nos voa a salvação Perdoa, irmão, perdoa o seu irmão Quem perdoa é perdoado E tira o mal do coração Sedenta vezes sete é a conta do perdão Quem tem amor de verdade Perdoa sem ter razão Sedenta vezes sete é a conta do perdão Tenha graça de Jesus pra dar o perdão Sedenta vezes sete é a conta do perdão Tenha graça de Jesus pra dar o perdão Amém? Amém! Aleluia! Não é fácil, né? Perdoar Mas é preciso Aleluia! Não é fácil ser crente Mas é necessário É Não é fácil estar orando também Mas é necessário A vida do crente é uma vida de sacrifício De desafio Né? De trocas Então é importante que nós saibamos isso, né? É um evangelho por aí afora, irmãos Que é um evangelho tipo Tipo Nutella, né? Biogurte da Nolim Ou então daquelas sopas de repulho, né? E tipo assim, você come Ali em casa eu sempre digo pra minha esposa Quando ela faz uma sopa Eu disse Vamos dormir ligeiro porque dura só me hora Né? Né? Agora quando é um pirão robusto aí, né? Não é verdade? Daí o que você sabe o que é, né? É mais de ruim de cor Mas é verdade, né, irmãos? Assim é o alimento também A vida do crente Aleluia! O crente que se alimenta da palavra E tem uma vida de oração Ele é um crente robusto na fé Né? E olha às vezes por ele Olha ele caminhando assim na estrada Assim, ó Às vezes não dá muita coisa, né? Não dá valor Mas mexe com o crente que ora pra você Né? Mexe com o crente que tem conhecimento na palavra Que tem a raiz fundada na rocha Pra você ver Você vai ver o que vai acontecer Então seja esse crente, né? Busque na fonte preciosa Aqui é igual o que diz no livro 456, né? A fonte sanadora Aquela fonte que sustenta Que de uma única vez que você deve Nunca mais você tem sede Uma vez chegou um pessoal de uma seita Na casa da minha sogra E ela diz assim Chegaram pra ela assim Olha, já conhece Já ouviu falar do reino de Deus? Aí ela assim Faz 70 anos Que eu bebi de uma água E eu nunca mais tive sede Aleluia Então o que vocês estão fazendo É bom, é bonito Vocês estão falando, é bonito Mas eu não tenho sede Eu já bebi da água Que joga para a vida eterna Jesus está comigo Aleluia Então é assim, irmãos Que possamos continuar Firme e servindo ao Senhor Amém, irmãos? Amém É, quero agradecer os irmãos Que me escutam aí pelo rádio também, né? É, evangeliza de uma maneira diferente Um pouquinho a gente tenta brincar O máximo possível Mas sempre a gente está Falando de Jesus ali no rádio, né? De manhã e à tarde também Aonde a gente não Você não pode ir O rádio entra na casa da pessoa, né? E só a eternidade vai Falar aonde que as pessoas Escutam a gente, né? Por esse Brasil afora Tem graça a Deus De que a gente faz Uma cadeia de rádio de manhã O Brasil inteiro Talvez na Alvorada seja São mais de 20 rádios Que lhe transmitem de manhã Então vem telefonando de tudo Quando é parte, né? Se não é da Bahia É do sertão É lá onde aqueles Aquelas pessoas que Se perderam lá nos indígenas Lá nós temos uma rádio Eles pegam o sinal nosso Na internet E colocam para os garipinhos Escutar com esses Esses fornetas Nos postos De manhã E vê só como Deus trabalha, né? Eles pegam o nosso sinal E colocam para os garipeiros Escutar Alvorada lá no meio do mar Mas estão lá Escutando de manhã Volte bem Eles mandam os vídeos Lá para nós Onde é que eles estão Eu fico alegre Porque o Evangelho Está sendo pregado ainda Enquanto está sendo pregado Jesus demora um pouquinho Para voltar para nós Se preparar um pouquinho melhor Eu agradeço ao meu Deus Por tudo e muito mais Envio seu filho amado Ao mundo trazer a paz Esse Deus é poderoso O seu poder é demais Fez um mundo tão perfeito Não deixou nada pra trás Pois não se encontra falha Em tudo o que se transforma O mundo fez em seis dias No sétimo descansou Todas as belezas que existem São obras do criador Deus não precisou de plantar Fez tudo como pensou Na velheta fez meu frio E nada desperdiçou Na velheta um sítio de areia Não sobrou e não faltou O que Deus é o que ele faz Ele é o respeitado As obras de suas mãos Deixa a gente aliviado A lua brilha na noite E o céu fica estrelado Todo o ar que respiramos É ele quem tem mandado Quem sabe cega é ele Não sabe quem tem cantado Para ouvir Essa potência Mas o que Deus quer O homem é a sua obediência Não adianta Fora de forma Fora da sua presença Amém? Aleluia! Que você possa ser grato A Deus Por tudo que ele tem feito Em nossa vida Pedindo para o irmão Godine Pegar o acordeu ali Nós vamos cantar mais um hino Compara um pouquinho a voz hoje E dar mais espaço para a palavra Nossa irmã lhe dê uns minutinhos Para nós E Vamos adorar a Deus Que nós possamos Continuar servindo ele Tô com vontade de cantar aqui O O Elias na caverna Nós vamos cantar hoje Aleluia! Quando Elias passou por uma Situação difícil Ele se escondeu Mas o Senhor o achou Lá onde ele estava Vem o vento Terremoto Vem o fogo Depois vem uma voz Mansa E suave Que faz isso aí Nós vamos cantar Música 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 O que fazes Ai Elias Escondido na caverna Música 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 Música